Nas últimas 48 horas foi registrado um fato sobre um cidadão lá que a esposa quer largar dele e ele é usuário de droga, realmente precisa de tratamento e fica ameaçando ela. Já não tem um patrimônio muito grande, alugou uma casa, ele foi lá e quebrou a casa, jogou pedras no vidro e está ameaçando a sua ex-esposa que quer continuar a separação, tem uma filha e ele é um caso exemplar do que a droga faz com a família brasileira. Está destruído na droga, o usuário não trabalha, faz pequenos surtos aí na cidade, já foi detido, encaminhado à delegacia e ele destruiu a família dele. Aí a esposa quer continuar com a outra vida, com a filha, recomeçar e ele não aceita isso, está ameaçando ela de morte. Foi feito o boletim encaminhado para a Cormã Polícia Civil tomar as medidas cabíveis e posteriormente a justiça. E houve também aí um envolvendo carga aqui no nosso município. Mais uma vez, a cidade de Alto Garças tem a localização de carretas abandonadas. É uma coisa incrível, parece que tem um imã. Essas carretas são roubadas na região de Rondonópolis ou Pedra Preta ou áreas adjacentes ao nosso município e localizadas aqui. E geralmente segue a mesma lógica. Caminhoneiro é vítima ali no tatuapé, oniposto, postos de gasolina lá na Pedra Preta ou lá em Rondonópolis. O pessoal leva essas carretas, descarrega uma carga, aí a carreta é encontrada inteirinha, com a chave no contato, na sombra e os caminhoneiros comparecem para registrar o BO. Isso é um trabalho de investigação da nossa PJC, Polícia Civil, que vai definir os rumos. Mas é incrível, são os bandidos bonzinhos. Eles não estragam o caminhão, colocam a chave no contato, deixam o carro na sombra. Bandido é bandido. Isso aí, eu acho bem estranho, né? Isso é uma coisa pessoal minha, mas na cidade de Alto Gárcio é a cidade que mais se localiza carreta, que são furtadas lá. O pessoal não leva o cavalinho, não leva um pneu, não leva nada, somente a soja. E aí, como é de prática, os caminhoneiros comparecem aqui para registrar a ocorrência, né? A Polícia Civil lá em Rondonópolis já desmontou uma quadrilha enorme, juntamente até com a operação da Polícia Federal. E quem sabe eles daqui a um tempo não fazem a mesma coisa aqui. E quem sabe conseguem esclarecer esses bandidos bonzinhos que tem aqui na região, que colocam a chave no contato, deixam o carro estacionado na sombra. É uma situação bem estranha que acontece em Alto Gárcio, esses furtos de soja que está tendo. E eu falo assim, é muito estranho porque é a cidade que mais se localiza carreta após o furto da carga é em Alto Gárcio. E todas com a chavinha no contato, sem mexer em nada, sem estragar o caminhão em nada. E claro, né? Qualquer coisa que a população acompanhando aqui não está de anormal, próximo à sua residência, não hesitar de entrar em contato com a Polícia Militar, que estão aí para atender a população. Sim, pessoal. A gente tem o número lá, o nosso número, aquele 669-971-0038. Pessoal ali daquela área de estrada de Guiratinga, que é onde essas carretas são sempre localizadas. Quando vê alguém encostar uma carreta no acostamento lá, se estiver por perto, marca a placa do carro que foi lá, marca a fisionomia da pessoa, porque de lá aqui é um deslocamento que nós podemos pegar esses bandidos bonzinhos que deixam a chave no contato e a gente pode efetuar a prisão deles aqui no caminho e esclarecer por que essa cidade é campeã em localizar a carreta após o furto da carga.